E aí pessoal, tudo bem? Peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje em dia muitas pessoas sabem que o abacate é rico em gordura boa e que ele ajuda a emagrecer. Mas você sabia que as folhas do abacateiro são usadas para fazer um chá poderoso? Pois bem, o chá de folha de abacate é usado para problemas intestinais, má digestão e outros problemas. Além de ser energético, liberando energia para as suas atividades diárias. Pode ser usado inclusive, para tomar dias antes da menstruação, pois ajuda a aliviar as cólicas e melhorar o humor. Ele é muito usado também para problemas respiratórios como asma e bronquite. Além de todos esses benefícios, o chá de folha de abacate emagrece, pois hidrético, elimina os líquidos retidos no nosso corpo, que nos fazem inchar. Para preparar o chá você vai precisar de 10 folhas de abacateiro 1 litro de água Mel para adoçar Lave bem as folhas e coloque-as em um pote de vidro. Ferva 1 litro de água e jogue dentro desse pote onde estão as folhas. Deixe descansar por 30 minutos. Tome o chá imediatamente e armazene por no máximo 24 horas na geladeira. E você, já ouviu falar do chá?